Olá, boa tarde. No ar as notícias do governo federal aqui no repórter NBR. O Ministério da Saúde atualizou as informações sobre a situação do sarampo no país. Quem tem esses dados é a nossa repórter Daniele Popov. Boa tarde, Daniele. Oi, Alessandra. Boa tarde para você. Tudo bem? Boa tarde a todos. É isso mesmo. Os dados foram atualizados até o dia 8 de outubro, de acordo com informações repassadas pelas unidades estaduais de saúde. Então, até o momento, são 2.044 casos confirmados de sarampo e 7.966 que permanecem em investigação. A situação é considerada de surto em dois lugares, no Amazonas e em Roraima. No Amazonas, são 1.629 casos confirmados e 7.882 em investigação. E em Roraima, 330 confirmados e 94 permanecem em investigação. O governo afirma que esses surtos são relacionados à importação. E o que é isso? A importação, segundo eles, é porque o mesmo tipo do vírus de sarampo que circula aqui no Brasil é o que circula na Venezuela. E lá na Venezuela está tendo, ocorrendo um surto de sarampo desde 2017. Aqui no Brasil, alguns casos já foram confirmados por esse mesmo motivo, sendo por importação em alguns estados. Em São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Pernambuco, Pará, Sergipe e Distrito Federal. Dez pessoas já morreram devido ao sarampo, por conta do sarampo em todo o país. Então, nunca é demais a gente reforçar, né, Alessandra, que as vacinas estão disponíveis em todas as unidades de saúde do país durante todo o ano, portanto, a importância de se vacinar. Atenção redobrada, então, à vacinação, né? Muito obrigada, Daniela, pelas informações e um bom trabalho para você. O pesquisador aposentado da Embrapa, Sebastião Barbosa, foi empossado como novo presidente da estatal, após ganhar o processo de seleção. A expectativa é de aumento nos investimentos em pesquisas para garantir uma maior produção de alimentos no mundo a preços mais baratos. Comida em maior quantidade e de mais qualidade na mesa do brasileiro. A Embrapa comanda pesquisas que transformaram a agropecuária e influenciaram diretamente na alimentação da população. A estatal, criada há 45 anos, conta agora com um novo presidente, escolhido por meio de um processo seletivo que contou com 16 candidatos. A escolha seguiu as regras definidas na Lei das Estatais, que passou a valer em 2016, com o objetivo de modernizar a administração das empresas públicas. A sucessão do presidente da Embrapa, sem qualquer interferência política no processo. Temos uma nova lei, uma nova regra, e ela foi seguida de A a Z, sem nenhum desvio, sem nenhum pedido político, sem nenhuma interferência política, olhando para o que deve ser feito e respeitado pelas autoridades que devem conduzir esse processo. Pesquisador aposentado, o novo presidente da Embrapa, Sebastião Barbosa, é agrônomo, especialista em uma área da ciência que estuda os insetos. Ele atuou na Embrapa em programas de controle e erradicação de pragas. Também trabalhou por 17 anos na Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, FAO. Coordenou a cooperação internacional da Embrapa e foi chefe-geral da Embrapa Algodão. Ao tomar posse, destacou os desafios para o futuro. O Brasil mudou e vai mudar para melhor. O resto do mundo também mudou. Nossos consumidores aqui no Brasil e nossa clientela lá fora vão exigir mais comida, fibra e produtos florestais diferenciados, mais baratos, mais modernos e produzidos cada vez mais, com sustentabilidade econômica, social e ambiental. Entre as pesquisas desenvolvidas pela Embrapa, está a que tornou a soja viável para ser cultivada em clima tropical, expandindo a produção para todo o país e a que tornou o milho mais resistente a pragas. Atualmente, a empresa vem trabalhando para tornar a plantação de trigo possível em locais antes impensáveis, como no Cerrado. Outra frente de pesquisa aumentou a produtividade do algodão, tornando o Brasil o terceiro maior exportador do produto no mundo. A Embrapa tem 42 unidades espalhadas por todo o país e possui o maior banco genético da América Latina, cerca de 130 mil amostras de 960 diferentes espécies de importância para a agricultura e alimentação. No campo da pecuária, a estatal também tem forte presença, como na melhoria da alimentação animal, no controle de sanidade e no manejo do rebanho bovino. Tantos projetos tornaram a empresa referência mundo afora, exportando tecnologia e conhecimento e contribuindo diretamente para o aumento das exportações. Somos o primeiro em exportação de vários produtos. Carne bovina, frango, temos café na nossa pauta e somos maiores em vários segmentos. O mundo sabe disso. O mundo precisa saber que nós produzimos de modo sustentável. Alimentamos 1,2 bilhão de pessoas em todo o mundo utilizando menos de 30% das terras do Brasil. O presidente Michel Temer destacou a importância da agropecuária para o produto interno bruto, ou seja, para o conjunto de riquezas produzidas pelo país. Agora, em 2018, sem embargo, das tempestades todas, que muitas vezes foram armadas, o fato é que nós vamos ter ainda um PIB positivo. Nós tínhamos uma previsão de um PIB positivo de cerca de 3, 3,2, mas problemas os mais variados estão a indicar que teremos um PIB de 1,4, 1,6, 1,3, mas um PIB ainda positivo. Mas, mais uma vez, eu reitero que isso se deve, em grande parte, ao agronegócio brasileiro, que é reconhecido internacionalmente. Poupadores que têm direito a receber reparação financeira causada por perdas dos planos econômicos do final da década de 80 e início dos anos 90 vão poder participar de um mutirão da Advocacia-Geral da União. A AGU pretende realizar o mutirão com audiências rápidas para viabilizar os pagamentos. O repórter Pablo Mundim traz os detalhes. A Advocacia-Geral da União e representante das instituições financeiras e de entidades defensoras do consumidor definiram um calendário inicial para o mutirão de pagamentos relativos às perdas dos planos econômicos. Bresser, de 1987, Verão, de 1989 e Collor II, de 1991. Para falar sobre o mutirão e o calendário de pagamentos, eu entrevisto a advogada-geral da União, Grace Mendonça. Boa tarde, advogada. Obrigado pela entrevista. Como vai funcionar o mutirão e quem tem direito a esses benefícios? O mutirão surge como uma alternativa a mais para que o poupador possa aderir aos termos do acordo que foi celebrado pela Advocacia-Geral da União juntamente com as entidades representativas dos poupadores e das instituições financeiras. terá direito todo aquele que estiver ou estiver presente em alguma ação judicial que seja uma ação judicial ativa, ou seja, alguma ação judicial ainda não prescrita. Todos esses poupadores, eles podem aderir, seja pela plataforma digital que está disponível para o poupador ou através agora desses mutirões. Eu me referi de que se trata de uma alternativa adicional porque a plataforma e adesão por meio digital ainda permanece. Os mutirões surgem como um elemento de facilitação para que o poupador possa ter ali já o contato direto com a instituição financeira e com absoluta certeza ele terá prazos mais curtos para o recebimento dos valores. Antes de participar do mutirão, é preciso fazer adesão ao meio de um portal? Não. O poupador pode procurar diretamente a instituição financeira no mutirão. Lá no mutirão, a instituição financeira já terá analisado toda a sua documentação. Então, o poupador apresentará o seu acervo documental, será feita uma checagem, uma conferência ali por parte da instituição financeira e tudo estando devidamente ajustado, o poupador vai receber em 15 dias. Ele não precisa fazer essa adesão porque a partir do momento em que ele se dispuser a comparecer ao mutirão e aderir ao acordo, a própria instituição e ali os advogados já farão o ajuste na plataforma. Então, o poupador não precisa aderir previamente para comparecer ao mutirão. Ele pode ir ao mutirão, leva toda a sua documentação, a instituição financeira fará a conferência, estando a documentação de acordo com todas as premissas do acordo, o poupador receberá em 15 dias, mas a própria entidade, o seu advogado, fará adesão no portal, ou seja, atualizará o acordo e a adesão no portal. Como o mutirão vai facilitar e agilizar os pagamentos devidos aos aplicadores? Hoje, pela regra do acordo, a instituição financeira tem 60 dias para analisar os documentos a partir do momento em que o poupador faça ali a sua adesão. Com o mutirão, nós invertemos essa lógica. A instituição financeira já irá ao mutirão com toda a documentação conferida desse poupador, ou seja, já saberá quem é o poupador que tem direito, os valores que ele tem direito a receber. O poupador leva também a sua documentação, ali ele terá à disposição uma calculadora que fará ali a simulação dos valores, ele concordando e fazendo a adesão, ele terá o valor depositado em sua conta corrente em 15 dias. Na prática, o que o mutirão permite? Ele permite o encurtamento desses prazos, porque esses 60 dias eles caem, na medida em que a própria instituição já tem todo o acervo ali, em que tem a referência ao poupador, o número da ação, o valor que ele tem a receber. O poupador, quando comparece, só vai ser feita ali uma checagem, em 15 dias o depósito em conta corrente. Além de São Paulo, também está previsto outras cidades para receber o mutirão? O mutirão tem início em São Paulo, porque justamente é a localidade que tem o maior número de ações coletivas, mas com absoluta certeza já vamos desencadear os mutirões em outras unidades da federação a partir de novembro. Então, agora em outubro, novembro e dezembro em São Paulo, mas a partir de novembro também já em outras localidades da federação. Obrigado pela entrevista. Esses mutirões vão ser realizados entre outubro e dezembro e é possível fazer adesão para participar pelo site pagamentodapoupança.com.br. De Brasília, Pablo Mundi. Mantendo a tradição, o feriado prolongado de 12 de outubro deve ser um dos mais movimentados do ano, de acordo com o Ministério do Turismo. A previsão é de 3 milhões 240 mil viagens domésticas, impacto econômico de quase 7 milhões de reais nos destinos visitados. Homenagem à Nossa Senhora da Aparecida, Padroeira do Brasil, a data comemora também o Dia da Criança, o que eleva as expectativas de aumento do número de viagens em família. Entre os destinos mais procurados estão Porto Seguro e Salvador, na Bahia, Natal, no Rio Grande do Norte, Fortaleza, no Ceará, e Balneário Camboriú, em Santa Catarina. E com o feriadão chegando, a Polícia Rodoviária Federal aumenta a fiscalização nas estradas. Começa na meia-noite desta quinta-feira a Operação Nossa Senhora Aparecida, para promover a fluidez do trânsito e aumentar a segurança de motoristas e passageiros. A operação segue até domingo. Durante este mesmo feriado, no ano passado, foram registrados 30 acidentes com 25 pessoas feridas. E a PRF orienta os motoristas que forem pegar a estrada a fazer uma revisão no veículo antes de viajar. Verificar principalmente pneus, limpadores de para-brisa e itens de iluminação e sinalização. É importante também planejar o roteiro, com paradas para alimentação, abastecimento e descanso. Usar sempre o cinto de segurança e não ingerir bebidas alcoólicas. Quem segue essas dicas tem tudo para fazer uma excelente viagem e aproveitar bastante o descanso. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR e todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Você pode mandar suas sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do Governo Federal para o nosso WhatsApp. Então, anote aí. É 99359 5084. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR e a TV do Governo Federal. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.